Pra se ter noção Só a razão agora vai falar Echei meu coração Gelado só pra variar Cansei de penar por amor Chorei quando os prantos rolaram Me achei, ressuscitei e gritei Estou renovado, renovado E sei na real o que agora é O certo, o duvidoso e o malvado Cantei, recomecei nova vida Sem lembrar do passado Do passado E nas regras do jogo do amor Não se pode prever o final Tá escrito por Deus O bem sempre vence no mal Libertei das correntes da dor A paz que esperava chegou Chegou E nas regras do jogo do amor Não se pode prever o final Tá escrito por Deus O bem sempre vence no mal Libertei das correntes da dor A paz que esperava chegou Pra se ter noção Só a razão agora vai falar Deixei meu coração De lado só pra variar Cansei de penar por amor Chorei quando os prantos rolaram Não se pode prever o final Me achei, ressuscitei e gritei Estou renovado Renovado E sei na real o que agora é O certo, o duvidoso e o malvado Me achei, recomecei nova vida Sem lembrar do passado Do passado E nas regras do jogo do amor Não se pode prever o final Tá escrito por Deus O bem sempre vence no mal Libertei das correntes da dor A paz que esperava chegou Chegou, chegou, chegou E nas regras do amor E nas regras do jogo do amor Não se pode prever o final Tá escrito por Deus O bem sempre vence no mal Libertei das correntes da dor A paz que esperava chegou A paz que esperava chegou Pra se ter noção 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 Pra se ter noção